Ao resistir ao assédio do Atlético Mineiro diante do seu treinador, o Thiago Nunes, o Atlético Paranaense dá um passo importante na sua caminhada para se firmar entre os principais clubes do país. Já é um dos principais clubes do futebol brasileiro. É o campeão da Copa Sul-Americana, já tem um título brasileiro em seu currículo, foi vice-campeão da Libertadores em uma oportunidade, foi vice-brasileiro também em pontos corridos em 2004, tem uma estrutura amplamente superior à maioria dos clubes do país, no máximo, na pior das hipóteses, pode-se dizer que está entre as melhores com toda e absoluta certeza. Portanto, é um clube que vem em uma escalada muito importante, mas que costumava sofrer com o assédio dos mais tradicionais, dos chamados 12 grandes, toda vez que um jogador, um técnico de uma dessas equipes, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, se interessavam por profissionais do furacão. Ao segurar o Thiago Nunes, mesmo com o aceno do Atlético Mineiro para tentar levá-lo para Belo Horizonte, o Atlético Paranaense, de fato, dá um passo importante para se firmar. É um sinal muito claro de que, independentemente das contradições que você possa encontrar, nas mãos de dirigentes ou pontos que possam ser discutidos, não estamos entrando nesses pormenores, mas quando você investe em estrutura e num trabalho profissional, no médio e longo prazo, você vai conseguir bons resultados. O Atlético tem feito isso, tem conseguido avançar. Em contrapartida, a gente vê no Rio de Janeiro, o Botafogo, um desses clubes mais tradicionais do país, cometer erros seguidos. Insistiu na manutenção do técnico Zé Ricardo, técnico que já não vinha apresentando um bom trabalho, o Zé Ricardo já não conseguiu um desempenho aceitável do Botafogo no Campeonato Carioca, não se classificou sequer para a semifinais de nenhum dos dois turnos. E no jogo recente contra o Fluminense, quando precisava desesperadamente da vitória e empatou, foi constrangedor ver que, no confronto de dois elencos muito próximos, nem com os equivalentes, o Botafogo terminou a partida sendo apertado, sufocado pelo Fluminense, que não tinha nem interesse naquele resultado. O Botafogo precisava da vitória e não foi capaz, nos minutos finais, sequer de pressionar o seu rival. Ficou ali só se defendendo, porque o time não tem padrão de jogo, o time não consegue jogar com a bola, o time simplesmente não existe. O trabalho do Zé Ricardo foi realmente muito decepcionante. Ele teve uma arrancada aumentando na reta final do último Campeonato Brasileiro, obteve vitórias importantes contra, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo, jogando no Engenhão, isso livrou o Botafogo do risco de rebaixamento, mas no global não foi uma boa passagem, como também no Vasco da Gama, ele classificou o time para o Libertadores, depois despencou direto, muitas goleadas nessa competição, quando chegou o ano de 2018. Então é um técnico jovem que teve oportunidades em três dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, já chegou inclusive a ser procurado pelo Fluminense no intervalo de tempo que ele não havia ainda assumido o Botafogo, ou seja, mas é mais do mesmo, é um grande problema esse, é uma pena, espero que o Zé Ricardo consiga rever aí os júmeros da sua carreira e consiga fazer bons trabalhos, talvez até recomeçando em clubes menores, mas o Botafogo parece um tanto quanto perdido, tentando encontrar uma solução, com um elenco que tem limitações, como todo mundo sabe, e o ano se anuncia realmente perigoso. São dois extremos, o Atlético Paranaense em outros tempos é um time que no máximo brigava para ficar na primeira divisão, o Botafogo é um dos grandes do país, hoje o Atlético Paranaense está na Libertadores, faz ótima campanha, já obteve uma vitória espetacular contra o Boca Juniors em Curitiba por 3 a 0, segura o seu treinador diante do assédio de um dos 12 grandes, como se diz, do país, enquanto o Botafogo tenta se ajustar, tenta se encontrar, mas não parece ter rumo. Realmente é um momento delicado para o time carioca, que precisa urgentemente se organizar de forma mínima, para fazer um campeonato que não leve ao desespero o seu sofrido torcedor. É isso aí, valeu, saudações.